Está caído Tenta rebaixar E se deixar levar Sem se debater Mas que eu vou descer E quero te ver É bom pra ter a atenção Como tirar a passagem Vai ser do ser do céu Vai ser do ser do mar Vai ser um avião Só há um ato de abrir E é caído Poder me mudar Onde quer que eu vá Todos vão saber Eu só sei viver E quero viver Eu posso gritar Quem vai me ouvir Eu não vou incomodar Nem quero saber Onde eu morrer Mas caminho é boas O bom seguidor Você tem a primeira vez É mais difícil Mas você vai se sair da mais Menos de cair Mas ao invés de perder Eu paro e penso O problema não há Eu tenho o sal Todo vai crescer O peito é você E quero ali Eu posso gritar Quem vai me ouvir Quem vai me ouvir Eu não vou incomodar Eu não vou incomodar Nem quero saber Onde eu morrer Eu não vou incomodar Mas caminho é boas Eu não vou incomodar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.